Mais cedo a gente conversou aqui no canal sobre o desfalque que o Goiás vai ter para enfrentar o Botafogo que é o do Pedro Raul que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Mas não é só a equipe esmeraldina que vai desfalcada para essa partida. O Botafogo também tem dois problemas no seu time titular que vão ter que ser solucionados pelo técnico Luiz Castro e é sobre isso que vamos conversar aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. O meu nome é Cato Barbosa e bora para o vídeo. Botafogo e Goiás se enfrentarão só na próxima semana, no dia 28 de setembro, mas o técnico Luiz Castro já sabe que terá de fazer duas alterações no seu time titular por conta de desfalques. Para esse confronto, o treinador não poderá contar com o goleiro Gatito Fernandes e nem com o meio campo Eduardo. Convocado pela seleção paraguaia, o Gatito Fernandes viajará nessa semana para enfrentar os amistosos o Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, abrindo espaço para a estreia do goleiro Lucas Perri, recém-contratado junto ao Náutico. Já o meio Eduardo levou seu terceiro cartão amarelo nesse final de semana no jogo contra o Curitiba e terá de cumprir a suspensão automática na próxima rodada. Em seu lugar, o Luiz Castro conta hoje com diversas opções que serão observadas e testadas da melhor forma durante os treinamentos que antecedem a partida em questão. Ele pode colocar o Gabriel Pires, que tem entrado em todos os jogos desde que foi contratado. Ele pode colocar um sistema de dois volantes com avançando o Tietchan e colocando o Danilo Barbosa um pouco mais atrás. Ele pode colocar o Gustavo Sauer, como ele mesmo disse na última coletiva, que o Gustavo Sauer pode fazer essa função. Enfim, são várias e várias e várias escolhas que ele pode ter. E, obviamente, os treinamentos vão ser determinantes para ver quem vai jogar ali no lugar do Eduardo. Mas fato é que o Botafogo já sai para a partida contra o Goiás com essas duas alterações obrigatórias e vamos ver o que acontece mais ao longo da semana que antecede a partida. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações. Tem também aqui a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, valeu!